Música Bem, boa tarde. Vamos ler em 1 Samuel 23, vamos ler do 1 até o 6. 1 Samuel 23. Aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Olha só isso aqui. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor. Vá à cidade Keila. Pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram e se apoderaram, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila daquela cidade. Ok, eu paro aqui. Essa passagem, essa história, mostra o que acontece muitas vezes com a gente. Algo está acontecendo e Deus nos dá uma direção. Nós buscamos, consultamos o Senhor e Ele nos deu direção. Mas aí, claro, nós estamos rodeados de pessoas que nem sempre têm a mesma fé, o mesmo espírito e que a distância, talvez, ao olhar para aquele determinado problema, já se intimida e dentro da pessoa, ela julga que não é possível. Então ela começa a emitir opinião. Quantas vezes eu vi pessoas mudarem de ideia radicalmente, mesmo depois de terem recebido de Deus a direção. Não recebeu do fulano, do cicrano. Recebeu de Deus. No entanto, mudou de ideia porque alguém emitiu uma opinião, alguém falou algo. Contrário, porque na cabeça da pessoa, como os soldados disseram, aqui estamos com medo, quanto mais se formos lá. Porque às vezes há problemas que de longe assustam. Perto você não quer chegar. E com essa visão, muitas pessoas fracassam na vida. Eu já vi gente fazer um voto com Deus e alguém falar, ah, mas eu acho que não é bem assim, não precisava, não precisa disso tudo. E a pessoa diz cumprir. Não cumprir com aquilo. Eu vi pessoas, não poucas, fracassarem, estando bem direcionadas, sendo bem direcionadas, estando já no caminho certo, mudarem de ideia. A primeira coisa que ele consultou o Senhor, você vem à igreja, você certamente, eu creio, que você pede a Deus, fala comigo, me dá a direção, Deus fala comigo. Aí Deus nos dá uma direção, uma orientação. De repente, alguém emite que está com uma, a pessoa tem uma outra fé. Ela tem uma outra visão da situação. Mas, você tem que entender, que tem um versículo na Bíblia, que diz, que o segredo do Senhor é para com os que eu tenho. Então, Deus tem um segredo comigo, tem com você. Deus não trabalha no atacado. Deus é um Deus que trabalha individualmente, de forma personalizada, na vida de cada pessoa. Ele trabalha com cuidado, e muitas vezes, aquilo que é comigo, não é com você. Não é com você. Há coisas que, nesse momento, Deus está falando comigo, está tratando comigo, que talvez não está com outro. E, às vezes, Deus está, e a gente tem por isso que nós precisamos de uma coisa chamada discernimento. Discernir a voz de Deus. E, às vezes, há pessoas que estão ao nosso redor, que não têm a mesma visão, não têm o mesmo espírito, mas, se Deus me deu, eu tenho que sustentar e contagiá-las. Que foi o que aconteceu aqui. A opinião delas, a visão delas, a fé delas, não prevaleceu. Mas, sim, aquela que Deus havia dado a Davi. Porque, quando Deus dá uma coisa para mim, eu tenho que entender que aquilo foi para mim. Então, se Deus me deu isso. Alguém pode ter uma opinião, não sei. Mas, pode ser que, às vezes, sim, não estou dizendo que Deus não use pessoas para nos dar bons conselhos, sim. Mas, nós precisamos ter discernimento, porque nem sempre vem um bom conselho. Nem sempre aquela pessoa está na mesma fé, no mesmo espírito, e ouvindo o que Deus está falando. E, às vezes, o que Deus fala é comigo. Ele falou comigo. E, se eu não paro para me submeter? Eu posso quebrar a cara, como eu vejo tantas pessoas quebrarem a cara. São roubadas na cara dura. Por causa disso. Porque Deus está dando uma direção. Deus está falando algo. Mas, a pessoa está... Ah, mas eu... Não sei quem acha que não é assim. Não sei nem quantos testemunhos eu já ouvi de gente falar. Que veio na reunião. Deus deu uma direção. E, alguém veio com uma outra fé, um do espírito. Deu outra. A pessoa não ficou com aquilo que Deus deu a ela. Pegou outra coisa para ela. E, deu errado. Claro que vai dar errado. Mas, Davi... Quer dizer, peraí. Quem é que mandou fazer? Deus. Mas, Davi, aqui nós estamos com medo. Quanto mais que formos lá. Davi foi consultar de novo o Senhor. Ainda bem, porque tem gente que não faz isso. Já fica com a opinião que foi dada ali. E, Davi, foi consultar de novo o Senhor. E, o Senhor, dessa vez, falou com mais força. Levante-se e vá. Porque, às vezes, realmente, da primeira, Deus parece mais suave. Da segunda, levante-se e vá. E, aí, você tem que ver. Tem que buscar discernimento para você. Porque, talvez, Deus está falando isso. Deus já te deu uma direção. E, agora, Ele já está falando. Levante-se e vá. O que você ainda está esperando? Exatamente aqui. Levante-se e vá. Levante-se e vá. Em algumas situações, Deus já está falando de uma forma bem mais firme. Levante-se. Eu já não mandei você aí. Eu já não falei? Então, há problemas que a distância já causa temor. Quanto mais a gente chegar perto. A distância causa temor. Quanto mais chegar perto. Só que, se Deus te mandou enfrentar. É porque Ele vai te dar vitória. Entendeu? E, você vê que, em nenhum momento, Deus nos manda ficar inerte. Fica inerte. Passivão. A fé é muito mais ativa do que passiva. E, a gente sabe disso. Eu não creio. Que Deus vai fazer uma coisa sem a minha contribuição. Eu terei que contribuir. É assim. Tem coisa que Deus coloca diante de nós. É aqui, ó. Vá. Estava. Os filisteus eram muito fortes. E a guerra era bem difícil de encarar ali. Mas, acontece que o Senhor tinha dito. Vá. E pode enfrentar os filisteus. Então, tem coisa que é muito difícil para nós enfrentar. Tá? Porque, peraí. O Senhor disse a distância. O Senhor disse para ele, ó. Eu já entreguei os filisteus nas tuas mãos. Então, tem coisa que Deus vem e nos entrega espiritualmente. Mas, você tem que, agora, enfrentar. E vencer aquilo que Ele vai te ajudar a derrotar. Mas, normalmente, a gente já quer que Deus faça o trabalho completo. Perfeito. Sem nenhum desgaste. Ele me dá uma vitória. Ele já liberou uma palavra de vitória. Ele me deu. E, então, que Ele faça todo o resto. Sem que eu tenha que ir lá. Enfrentar, fazer, falar, agir naquilo. Tomar aquela decisão. Tomar aquela atitude. Às vezes, a pessoa não quer. Ela não quer. Ela quer que tudo se resolva. Sem que ela tenha que enfrentar nada. Sem que ela tenha desgaste nenhum. E tal, e tal, e tal. Eu contava hoje, ainda, para alguém de manhã. Que, uma vez, Deus nos direcionou a adquirir um carro. Muitos anos. Muito, mas muitos anos. E foi Deus. Só que aí, o que aconteceu? O meu marido, ao invés de canalizar as coisas para aquela direção. Ele começou, quer dizer, botou com o carro. Não mediu. Não fez os cálculos corretos. E se desequilibrou financeiramente. E aí, um dia, ele disse assim para mim. É por quê? Foi porque eu comprei esse carro? Não sei o que. Falei, ah, ah. Não foi porque você comprou o carro. Você se endividou. Você não tinha dívida. E o problema não foi o carro. O problema é que você se desequilibrou na outra área. Não venha culpar o passo de fé. Culpe suas atitudes. O passo de fé não tem nada a ver. Deus nos direcionou e ele nos honrou. Se você desviou dinheiro para outra direção, para outro lado, aí é um problema seu. Deus não tem compromisso com isso. Entendeu? Acontece que as pessoas, elas, toda vez que elas dão um passo de fé, elas querem responsabilizar o passo de fé. E não as atitudes erradas que elas tiveram depois disso. Eu me fiz entender? Não. Aí eu, foi, eu estou desse jeito porque eu fiz, eu fui comprar isso aqui, eu fui fazer isso aqui. Não, 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 não está não. Não está não. Porque o Deus que te direcionou a iniciar aquele curso na faculdade, é o mesmo que ia te dar condições para você pagar. O mesmo Deus que deu condições para você adquirir aquele veículo, que te deu direção, ia te dar condições. Não estou falando facilidade, nada, condições. Mas aí, se você não passa, você começa a não buscar a Deus da mesma maneira, você começa a desviar coisas para onde não deve. Deus não tem essa responsabilidade. Aí é com você. O passo de fé foi correto. A direção foi correta. Se você se desviou de alguma maneira, não sei o quê, aí o problema não é de Deus. É um tal, sempre tem alguém, eu não sei porque que Deus está permitindo isso, eu não sei porque que Deus... Muitas vezes, você entra na carne e quer que Deus sustente suas atitudes na carne. Não, Deus vai sustentar as que foram no Espírito. Aquelas que Ele direcionou. Tem uma outra situação, que até foi para resolver problemas de atitudes erradas. que eu vendi um carro que eu tinha. Fiquei a pé para resolver um problema, que eu não suporto esse tipo de coisa. As crianças eram muito pequenininhas e eu não... E tinha tantas coisas para organizar. E eu nunca suportei nada que fique aí pendente de jeito nenhum. Vamos resolver as coisas. E aí eu me lembro que um pessoal muito, mas muito endinheirado, muito rico, muito famoso. Inclusive um deles já foi até ministro. E a mãe dele... Tinha uma pegou comigo na época, me pediu para fazer uma campanha lá. Então aquilo era um monumento de uma mansão. Carros de tudo que você possa imaginar. E eu fazendo ali, e no início, não fazia muito tempo de fé, mas eu sempre queria... Entendi o meu propósito, talvez não tão entendido como eu tive que entender ao longo da vida. Mas eu já tinha um discernimento que eu tinha que fazer as coisas e eu ia fazendo. E quando ela me pediu para eu ir orar lá, porque não... E eu nem tinha tanta estrutura assim, mas me pediu e eu fui. E eu comecei a fazer, uma vez por semana, ela me pedia que eu fosse e eu fui e tal. E um dia, eu estava a pé e ia... Às vezes ia a pé e ia de carona e tal. Mas a minha fé não ia morrer por isso. Eu sempre entendi o propósito de Deus. As coisas de Deus. E se eu tinha que agir naquilo, eu vou agir. E um dia, ele fazendo, saindo, eu falei assim, senhor, eu estou fazendo esse trabalho, eu não sei de ficar assim. Eu vendi meu carro para resolver um problema que não fui eu que criei, mas ok, eu tenho que resolver, eu não vou me esquivar. Mas resolve isso, eu não quero estar assim, não aceito isso. E impressionante, no mesmo dia, uma tia minha... Eles tinham financiado um carro em 24 vezes e aí deu um surto nesse meu tio que era muito medrosão. E ele disse assim, pagou 12 prestações, falou, não posso mais, não conta mais. Deu um surto nele e falou, eu preciso entregar, mas eu preciso que alguém assuma. Eu não quero nada, só assuma as 12 prestações que faltam. Eram bem altas as prestações. Só que quem vai fazer um negócio desse, com o nome dele e tal, a única pessoa que eles confiavam era em mim. Não, se ela pegar, ela vai pagar, se ela pegar, ela vai pagar. E muito engraçado, nem eles não sabiam que eu estava perto. Eles ligam e falam, minha filha, você não quer assumir um carro? Só pegar e assumir 12 prestações, que 12 já foram pagas no mesmo dia. E eu falei, quanto é a prestação mensal? Nossa, mas eu senti no meu coração, assuma. E eu assumi. E eu assumi com muita responsabilidade, porque eu não podia jamais falhar uma prestação, era o nome dele, era uma responsabilidade, e eles não procuraram, eles vieram em mim. Se eu podia fazer aquilo, como se fosse eu ter, eles não sabiam, eu estava me pedindo um favor. Era um favor que eles me pediam. Mas eu sabia que era Deus que estava trazendo para mim, porque eles não sabiam que eu estava perto. Eu assumi. Foi uma luta 12 meses, todo mês, para pagar. Mas eu paguei. O que eu quero dizer para você, quem me trouxe aquilo? Eu não pedi, Deus trouxe. Dessa maneira. Eu tinha que encarar aquele desafio e crer que ele ia abençoar. Então ele me mandou assumir. Ele me deu a bênção. E me deixou na fé. Não foi fácil pagar as 12, mas eu paguei as 12. Eu me fiz entender a história? Interessante, não é? Na verdade, quando ele me deu, eu não podia ser um pouco mais simples assim, quer dizer, não tão caro aquilo. Ou não podia entrar aquele dinheiro com mais facilidade, não. Foi uma experiência que ele me deixou. Ele me mandou tomar atitude, eu tomei atitude. Aquilo veio, tudo foi encaixando. Mas ele não me mandou sobrando. Ele me mandou o que eu tinha, eu paguei. Foi duro, mas eu paguei as 12 prestações. Tudo deu certo. Então, peraí. Ele me dá uma bênção, ele me dá a direção para fazer, mas eu tenho que enfrentar aquele desafio. Mas às vezes nós não queremos. Nós queremos a bênção, nós queremos tudo sem nenhum probleminha mais. Sem nenhum. Mas às vezes aquilo é exatamente o trabalhar da sua fé, o exercitar a fé. Aumenta a minha fé. Como que eu vou aumentar a minha fé se eu não exercitá-la diariamente? Eu preciso exercitá-la. Então, o Senhor mandou ir. Ó, aqui longe já está dando medo, quanto mais lá perto. O Senhor disse, pode ir, eu já dei os filisteus, a vitória eu já dei. Já tinha dado espiritualmente, mas agora ele tinha que enfrentar. Aí ele foi consultar de novo. O Senhor falou, agora levante-se e vá, rapaz. E ele foi. E a Bíblia diz que ele enfrentou os filisteus. E impôs grande, impôs, impôs grande derrota sobre os filisteus. Ainda, saqueou o rebanho dos filisteus. E libertou o que? E lá quantas coisas aconteceram quando ele enfrentou aquela situação que intimidava. Foi fácil? Tenho certeza que não. Mas quando ele enfrentou, ele impôs grande, está escrito, eu gosto disso. Impôs grande derrota sobre os filisteus, porque ele enfrentou. Ainda saqueou o rebanho dos filisteus. E libertou Keila, quer dizer, várias coisas. Keila era uma cidade. Várias coisas aconteceram, porque ele enfrentou e ele resistiu a voz de Deus, ainda que consultando novamente. Porque aquilo certamente bateu uma duvidazinha ali, ele foi de novo. Mas ainda bem, ele ficou. E ele, aquela fé, aquela confiança, ele lançou sobre todo mundo. Então, eu creio que é isso que Deus está falando. Se Deus já lhe deu uma direção, segue nessa direção. Deus lhe deu essa direção. Deus mandou você fazer algo. Então, levante-se e vá. Ah, bicho, aqui está aí, eu estou igual a eles lá. Aqui já está dando medo. Imagina chegar perto, mas pode ir. Eu creio que Deus está dizendo exatamente isso. Levante-se e vá. Eu já lhe dei essa vitória. Você vai impor grande derrota sobre algo que tem se levantado. Você vai sair abençoado. Como eles saquearam o rebanho, quer dizer, saíram abençoados. E libertaram Keila. Várias coisas aconteceram com aquela atitude corajosa de fé. Então, Deus não tem, não há como a gente obter resultados, experiências com Deus, avanços. Se nós não encararmos situações. Mesmo que elas sejam muito intimidadoras, mas nós podemos. Se Deus nos deu a direção, nós somos capazes de vencer aquilo. Por Deus, indo na fé. Quando Deus te dá uma direção. E você enfrenta, você vence. Agora, eu queria muito que você entendesse assim. Que não é por... Se Deus nos deu, nós queremos às vezes... Muitas vezes, qual é o questionamento? Ah, mas se foi Deus que me direcionou. Por que que isso está acontecendo? Ué, para você exercitar a sua fé. Não é porque você tem um problema, que não foi Deus que te direcionou. Muitas vezes, Deus nos colocou numa situação. Ele nos mandou para nos abençoar. Mas também para amadurecer a nossa fé. Ele nos dá uma bênção. E através daquela bênção. Nós somos forçados a avançar na fé. Porque vem a bênção, mas eu preciso continuar exercitando a minha fé. Para manter aquela situação, para evoluir naquela situação. Isso entra? Isso é muito importante que você entenda. Porque eu vejo pessoas desistindo das coisas. Outra hora, questionando os passos de fé e não suas atitudes. Todas as vezes que Deus me mandou dar um passo de fé. Era para a vitória. E se em algum momento algo começou a descambar para o outro lado. Foi meu comportamento que mudou. Eu espiritual. Não tem nada a ver com Deus. E a gente não pode. Eu falo isso sempre. Porque a gente não pode questionar nossos passos de fé. E sim, será que eu não mudei espiritualmente? Será que a minha cabeça não mudou? Será que minhas atitudes, minha forma de conduzir é que não mudou? É que mudou? Muitas vezes, não tem nada a ver com o seu passo de fé. O que está acontecendo com você. Mas com o seu comportamento que mudou de fé. Você tinha uma fé quando deu aquele passo de fé. E de repente, depois, achou que estava ganho o negócio. E não deu continuidade. Porque não basta conquistar. O mais difícil é estabelecer a conquista. Ah, se todo mundo entendesse isso. Ninguém voltaria ao ponto de partida, mas sim, estaria num lugar muito mais elevado, muito mais alto. Por que muita gente termina no mesmo lugar que começou? Porque ele sabe até botar a força para conquistar, mas não sabe estabelecer. Ele acha, bom, agora já estou, está tudo ganho, está tudo bem. Não. Não. Às vezes, Deus me deu isso aqui, mas agora eu preciso trabalhar para manter, para estabelecer. E a ideia é que eu sempre evoluo mais em Deus. Em qualquer situação. Que eu avance, que eu busque mais, que eu me aproxime mais dEle. Até porque Deus não tem uma vitória, nenhuma direção que me leva a lugares altos. Ele quer me elevar dia após dia. Essa é a ideia de Deus. E essa, essa, esses avanços, eles acontecem aqui externamente, mediante os avanços internos. Então, Deus está o tempo todo trabalhando para a nossa fé evoluir. Tudo que Deus trabalha para o nosso bem. Escuta o que eu te digo. Deus é um Deus amoroso. Ele se preocupa com a gente. E Ele não faz nada para o nosso mal. Não faz. Tudo que Deus trabalha, todas as áreas que Deus trabalha, tudo que Deus faz, é para nos levantar e não para nos derrubar. É para nos colocar num lugar mais alto. E não num lugar mais baixo. De jeito nenhum. Pelo contrário, nós precisamos é aprender e entender. Nós precisamos fazer a leitura dos acontecimentos. O que que Deus está me dizendo com isso aqui? O que que Deus está falando com esses acontecimentos? Qual é, o que, qual a leitura que eu faço? Deus está requerendo isso aqui de mim. Então, eu vou dar a Deus. Deus está trabalhando o meu caráter. Deus está trabalhando a minha vida. Deus quer uma mudança na minha vida. Eu vou dar condições para Deus. Então, eu tenho absoluta certeza que Deus está falando de vitórias. Deus está te direcionando a vitórias. A promessa de vitórias. E tenho aqui, como Ele disse, eu já entreguei aqui. Pode atacar os filisteus. Eu já entreguei os filisteus. Nas tuas mãos. Ele tinha entregado espiritualmente. Então, tem vitória que Deus já entregou espiritualmente. Agora, você tem que enfrentar. Agir a sua fé. E tomar atitude naquilo que precisa. Fazer aquilo que é a sua parte. Que cabe a você. E tudo vai fluir. E vai se materializar. Em nome de Jesus. Ele enfrentou os filisteus. Adora essa expressão. Impôs grande derrota aos filisteus. E Deus não nos dá palavras como essa. Por acaso, você enfrenta. Você vai impor grande derrota a uma situação. Saqueou. E conquistou aqui. Se apoderou dos seus rebanhos. Você vai se apoderar daquilo que talvez. Hoje tem coisa que está na mão do ímpio. Deus vai botar nas suas mãos. Talvez você chegou aqui com uma situação nas mãos do ímpio. Não tema não. Dê a Deus o que Ele quer. Às vezes basta uma mudança dentro do seu coração. Você nem botou ela em prática. Só de ter mudado aqui, Deus já está agindo na sua vida. Porque a gente sabe que as mudanças acontecem aqui. E quando a gente define uma coisa aqui dentro. Deus já começa a agir na nossa vida de outra maneira. E Ele impus. E Ele libertou que Ele. Então, haverá libertação também? De situações na tua vida que estavam te oprimindo. Isso é promessa de Deus. Pode pegar. Esse é o nosso quarto jejum. E tenho absoluta certeza que a gente nunca entra num trabalho como esse. E sai do mesmo jeito. De jeito nenhum. Amém? Eu queria que você vencesse o frio. Vencesse tudo isso. Porque isso aqui é um desafio. Eu sei que está aqui. Lá fora está uma... Aqui ainda tem um aquecedor. Mas lá fora a coisa está tinindo. E você ter superado isso tudo. Ter chegado até aqui. Está aqui. Parou a sua vida para vir buscar a Deus. Deus te vê isso. Vê isso. Certamente é um sacrifício. E que você está oferecendo ao Deus vivo. E que não fica sem recompensa de jeito nenhum. Então aproveita cada minuto desse. Vence mesmo a sua carne. Que você já venceu tanta coisa para chegar aqui. O que te trouxe aqui foi uma fé. Então estica essa fé agora. Falando com Deus. Sem preguiça. Sem desânimo. Sem sono. Expulsa tudo. E fala com Ele com toda a força da tua vida. E vamos vencer esse dia em vitória. Amém? Que Ele nos dá de novo uma segunda oportunidade. Às vezes uma terceira. Às vezes mais. E Ele vem e fala de novo. Ó a minha paciência com você. Ó o meu amor com você. Eu falei ontem com você. Eu falei antes de ontem com você. Para você fazer isso aqui. Você não fez. Mas eu estou falando de novo. Abre mão. Seda nisso. Haja nisso. E eu vou materializar isso aqui na tua vida. Eu vou materializar. Eu vou fazer. Faça isso. Se achegue nisso. E eu vou agir nisso aqui. Às vezes é algo que Deus está nos pedindo para parar. Para agir. Para largar. Um passo de fé que Ele está nos mandando dar. Eu não sei. Cada um de nós. Como eu disse. Deus trabalha de uma maneira. Há momentos que Ele está nos... Tem situação. Não tem problema que Deus chega. E situação que Ele fala para mim. É hora de você. Mas avança. Conta isso aqui. Conta a hora. Quantas vezes eu já ouvi. Eu já não falei para você. Quer para você parar com isso aqui? Não é. É para você mudar isso aqui. Eu estou falando isso aqui. Faça isso aqui. Eu vou te responder. Eu vou te dar. Suas orações serão respondidas. Então. Não tenha medo. Às vezes a gente fica segurando um negócio. Que depois quando a gente toma aquela decisão. A gente vê. Meu Deus. Por que eu não tomei antes? Eu fiquei aí protelando isso aqui. Você não me ajudou em nada. Me roubou anos de vida. Me roubou o tempo. Me roubou. Me roubou bênçãos. Me roubou vida. Me roubou energia. Me roubou saúde. Não valia. Toda essa dor. Esse sofrimento que eu venho passando. Eu não sei se essa é a terceira vez. Desses últimos dias agora. Que eu sou levada pelo Espírito Santo. A falar a mesma coisa. Se Deus lhe pede algo. Faça. Ainda que seja muito, 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 assim. Altamente sacrificial. Você não vai se dar mal. Você vai ver que o custo no final é bem mais baixo. Do que o resultado. O benefício é maior. O benefício é maior. Ainda que inicialmente o custo seja altíssimo. Mas o benefício é sempre maior. É sempre maior. Nome de Jesus. Muito importante. Que a gente quando entra. Na presença de Deus. Para que a nossa oração realmente suba. E vá parar na sala do trono. A gente tem que ter a capacidade. De chegar. Aonde Deus quer. De ceder para Ele. Nas questões. Que muitas vezes. Nós ainda estamos segurando e resistindo. Decida. E haja. E aí quando você fala com Deus. Não tem nada que possa impedir. Eu creio que Deus está fazendo uma coisa nova. Na vida de cada um. E você deve absorver. Isso. E pronto. É coisa nova. Não é coisa velha. Nem coisa mais ou menos. Nem coisa arremendada. Deus está fazendo uma coisa nova. Não é coisa arremendada. Deus não faz gambiarra na nossa vida. Deus quando faz algo. Ele faz. Para valer. E Ele faz. Muitíssimo bem feito. As vezes é que nós demoramos. Para entender. Que os nossos caminhos. Não são os de Deus. Os nossos pensamentos. Não são os de Deus. E que os pensamentos de Deus. São mais altos. Os caminhos também. E há caminhos para nós. Que parecem imperfeitos. Mas são caminhos de morte. E é por isso. Que nós precisamos. Tomar sempre a direção de Deus. Quando Deus nos diz. Vá. Levante-se. Vá. Haja nisso. Aquilo funciona. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Levante-se. O seu propósito. E fale com Deus. Com força. Aqui meu Deus. Aqui Senhor. Eu falo com o Senhor. Aqui agora. Eu apresento o meu propósito. Eu apresento meu Deus agora. O meu propósito. 52 dias. E eu peço ao Senhor. Nesse momento. Para que o Senhor. Restaure a minha vida. Restaure o meu casamento. Restaure a minha família. Restaure o meu marido. Restaure a minha mulher. Restaure meus filhos. Restaure a minha empresa. Restaure a minha vida profissional. Restaure a minha vida econômica. Restaure a minha família. Restaure a minha saúde mental. A minha saúde emocional. Restaure a minha saúde física. Física, restaura a minha vida espiritual, restaura a minha casa, restaura os meus caminhos, restaura a minha vida, restaura o meu ânimo, restaura o meu espírito, restaura Senhor, eu peço restaura a minha vida, eu preciso de restauração, eu preciso de restauração no meu coração, eu preciso de restauração na minha alma, eu preciso de restauração no meu corpo, eu preciso de restauração na minha mente, eu preciso de restauração no meu espírito, eu preciso de restauração, restaura a minha vida Jesus, restaura a minha vida, eu preciso de restauração, me dá discernimento, me dá visão, entre em ação agora, restaura a minha empresa, restaura a minha vida, financeira, restaura Senhor restaura o que eu preciso agora, entre em ação e muda essa situação, eu não vou eu não vou aceitar isso desse jeito eu não vou, meu Deus ficar inerte, passivo passivo adiante desse problema, eu preciso de restauração restaura minha vida, restaura agora Senhor, eu estou aqui nesse quarto jejum, pra orar é o Senhor por restauração Deus de Israel, eu não sei o que ela vive, mas eu lhe peço agora, pra glória do teu nome restaura a vida dessa pessoa, restaura a vida dela Jesus, restaura seja qual for a situação tira ela desse problema, tira ela dessa situação, tira ela dessa condição, tira hoje meu Deus, entre em ação que ela venha impor grande derrota sobre os filisteus que ela venha impor grande derrota sobre essa situação que ela venha, meu Deus se apoderar daquilo que está na mão do ímpio, que ela venha libertar quem lá, que ela venha viver o sobrenatural, que essa pessoa viva o sobrenatural meu Deus, ela estava com medo de se levantar e avançar, que ela se levante e avance que ela se levante e avance, porque o Senhor está garantindo vitória a ela meu Pai, o Senhor está garantindo que ela já venceu, pra glória do teu nome Deus de Israel materializa agora a resposta da vida dela, pra glória do teu nome materializa Jesus, materializa em nome de Jesus com a tua mão ainda erguida, estende pra direção que você precisa que os anjos do Senhor visitem, fala com força ô Jesus, envia anjos lá, ô Jesus envia agora, envia agora, fala isso pra Ele, fala Jesus envia anjos daquele lugar, eu preciso fechar esse negócio, eu preciso assinar esse contrato, eu preciso da minha carteira assinada eu preciso ganhar aquela causa lá na justiça, eu preciso ser favorecido me favorece Senhor eu preciso que o meu marido, a minha mulher e meus filhos sejam abençoados levanta aquela pessoa do hospital, tira da prisão, eu te oro, eu oro ao Senhor agora meu Pai aja na minha vida pra glória do teu nome, eu preciso de socorro agora abençoa minhas vendas, abençoa o meu negócio, abençoa os meus clientes, abençoa o produto que eu tenho pra vender abençoa meu Deus abençoa a minha vida responde as minhas orações eu preciso da minha vida ministerial restaurada, da minha vida espiritual restaurada da minha vida conjugal, traz meu marido, tira ele daquele do pecado, ó meu Deus a mente dele virou, limpa a mente dele, a mente da minha esposa a mente dos meus filhos meu Deus salva faz essa obra na minha vida eu preciso de uma mudança agora Jesus, ó meu Deus eu não aceito a derrota eu não aceito viver assim envia, envia Senhor os teus anjos lá e materializa esse milagre agora, em nome de Jesus seja específico seja bem específico Senhor visita a rua tal número tal, bairro tal o fulano, o chicrano, o beltrano e aja nisso agora Senhor eu tenho um negócio pra fechar com o fulano na rua tal, em tal situação meu Deus, materializa Senhor eu quero, eu mandei um currículo pra tal lugar eu quero a minha carteira assinada Senhor me tira da condição de desempregado de endividado de humilhado de derrotado me tira meu Deus dessa condição de amargura me tira dessa vergonha tira minha vida desse problema muda meu Deus vira minha situação eu te peço agora aja nisso pra glória do teu nome em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância em nome de Jesus o Deus de Israel nós estamos reunidos aqui nessa tarde no nosso quarto jejum e nós queremos todos juntos concordar concordar agora nós concordamos com as orações que foram feitas estão sendo feitas e ainda serão nós concordamos nós concordamos com as restaurações com as restituições com as reconstruções nós concordamos com a virada do cativeiro dessa pessoa com a mudança da vida dela com a resposta das orações dela com a justiça nós concordamos que ela viva aquilo que ela veio buscar nós concordamos com a mudança com a transformação da vida dessa pessoa com o milagre dela e nós ligamos aqui na terra esses milagres essas restaurações pra que elas sejam ligadas no céu e Deus ligamos aqui na terra todas as situações de ruína de vergonha de tristeza de amargura aqui na terra pra que sejam desligadas no céu em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém estão ligadas as nossas vitórias você pega o espírito que espírito é esse e é mesmo graças a Deus se você crer eu queria que você passasse no altar comigo pra que eu possa te dar a primeira unção e concordar com você Música 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 Música